Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dai. Agora eu vou fazer aula de japonês lá no Aruja. Uma criança eu vou fazer aula de japonês, então eu vou lá. Eu queria ir ao Aruja para fazer aula de japonês, mas tem muito trânsito, tem muito trânsito. Então eu cancelei para ir ao Aruja e eu vou ir outro dia para fazer aula de japonês. E agora eu cheguei a tirar dentes e eu estou editando vídeo, porque eu vou... Noite eu vou jantar com meu amigo, minha amiga, meus amigos e comida coreana. Eu acho que eu vou querer isso aqui. Então, gente, boa noite, gente. Tudo bem, gente? Eu sou o Dai, gente. Então, aqui no Brasil tem valentine. Tem, tem, na verdade tem, mas meus amigos, a pessoa falou para mim. Na verdade tem dia dos namorados. Então, quando tem dia dos namorados, dia 12 de junho. É mais famoso, tipo, para namorados, namorada, presente de chocolate, alguma coisa assim. Então, valentine é dia normal e se quer, eles vão fazer chocolate, alguma coisa, né? Então, valentine acho que não é muito famoso aqui no Brasil, tá bom? Tá bom? Entendeu? Aqui, valentine é não famoso, tá bom? Tchau, tchau.